Mas e de time bom que você bateu lá, teve? Ah, teve, teve. É, treina, treina, né? É, isso aí. Cara, consciente, viu? É o do professor, mano. Fiquei mal feliz. Treino é treino, né? Treino é treino. É porque... Eu fiquei feliz porque... Um dado curioso aí, que eu faço aniversário, mesmo jeito que eu falei. Opa! Opa, que beleza, hein? Trinta de maio. Estrela, você alinha? Então, eu fiquei pensando depois que eu descobri isso. Será que é o meu rumo? Cara, e não só isso, né? Você é a W que nem eu falo.